Boa rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, mano, os cara tá aprontando ali, vem ver que esses loucos tá aprontando aqui, ó Estamos aqui na sala, mano, na sala dos motão, mano, olha aqui, ó Olha ali quem tá ali, ó, a lá, a cara do bicho, ó Meu Deus do céu, olha lá, quase, olha, tá batendo a cabeça lá em cima da parede, mano Olha lá, rapaz, olha aqui rapaziada, ó, Hayabusa desmontada O que é que vocês tão aprontando aí, mano? Mano, aqui é o seguinte, tem várias alterações que vão ser feitas nessa moto aqui, pra deixar o negócio mais leve Essa moto é uma moto de competição, uma moto de prova de velocidade, prova de arrancada Essa é a moto mais rápida do Brasil, ela é em 800 metros A última vez que eu falei que tinha uma moto mais rápida, se arrombou, mano Pelo menos nas últimas corridas, ela tem sido a mais rápida Então isso aqui é o seguinte, a gente já tirou próximo do máximo de performance do motor, o máximo de potência Motor original? Motor é forjado, motor tem pistão de biola forjada, cabeçote feito, comando modificado, válvula modificada, mola modificada Então esse motor é um champéu velho Não, aqui é um, aqui é o transformer, aqui é o transformer É o transformer Então a gente tirou, a gente falou assim, quase o limite de potência desse conjunto aqui O que falta a gente fazer? Quando a gente fala de performance, não é só a potência que a gente tem que trabalhar Então hoje a gente vai trabalhar aqui no alívio de peso E poder fazer a moto ter uma posição mais favorável pra mim arrancar mais aerodinâmica E pro meu peso ficar mais na parte frontal, na parte da frente da moto Aí top, mano Ou seja, simplificando, vai melhorar a moto Ó, e quem que vai fazer os alívio? Cara, eu, meu engenheiro aqui, Cauê Lemos, é carinhoso Ó, peraí, mas você tá tirando o dobro de ferro com o dobro de papelão? É isso aí, mano Não, mano, isso aqui, isso aqui é o mod, mano Eu assisto o Descobre Turbo, o cara faz mod de papelão lá Nossa, você cortou a logo da Autogiro, mano, que dó, mano Não, mano, você não tem dó Não, mas depois ele vai pintar o logo da Autogiro no lugar pra tentear o negócio, entendeu? Ô, Murilo, você tem ideia de quanto de peso vocês vão tirar dessa moto? Cara, ó, eu vou te falar as modificações que a gente vai fazer nessa moto aqui, ó Todo esse chassi traseiro aqui, ó Toda essa estrutura traseira é toda de metal Então a gente vai fazer tudo Tem que cortar tudo A gente vai arrancar tudo isso aqui e vai fazer tudo com chapinha de alumínio É o mesmo trampo que eu vou fazer na Ninja É, mais ou menos é a mesma coisa Então tipo assim, eu acho que só nessa traseira a gente já consegue aliviar aqui uns 3, 4 quilos Essa bateria aqui, dá um look nessa aqui Vê se a pioneira vai patrocinar essa, meu, essa bateria aqui é fodida, velho Essa aqui ela pesa uns 3 quilos a bateria Não, pesa mais, pesa mais Ó, essa bateria pesa uns 5 quilos Então a gente vai tirar essa bateria aqui Que tá na parte traseira da moto e é pesada E vai passar ela pra frente da moto e vai colocar uma bateria de lítio Ah, isso que eu ia perguntar, lá pra uma de lítio É, pra uma de lítio, uma pequenininha, já tinha É que deu problema na bateria, eu ainda não comprei uma nova Então a gente vai passar essa bateria pra frente Olha essa É, ó Chegou a que manda, a que manda Vou ir atrapalhando aqui Então a gente vai passar a bateria pra frente E a gente vai fazer uma outra modificação bem violenta Essa moto tem tanque, é uma Hayabusa, ela tem o tanque de combustível dela aqui Tá ali o tanque ali, rapaziada, olha lá o tanque lá Olha o tamanho do tanque do bagulho Você tá doido, né? O tanque da moto, galera, é gigante É com 21 litros e é um tanque de... 21 litros? 21 litros e é um tanque de aço, né? Diferente de uma BMW, tem o tanque de alumínio Então é um tanque pesado O que eu vou fazer? Eu vou tirar o tanque, esquece o tanque Arrancamos o tanque dali E vamos passar o tanque aqui por dentro da aranha Onde era o farol Tem espaço, né? Cobrando aí de sobra Tem espaço, porque aqui tinha um farolzão gigante E agora eu tirei o farol, fechei o frontal Então vai caber um tanque de alumínio aqui na frente Então a gente vai colocar o tanque de alumínio Que tanto de combustível que precisa de se termina? Cara, 5 litros resolve o meu problema 5 litros já dá pra dar uma puxada? 5 litros já dá pra dar uma puxada de 800 metros Toda puxada abastece Toda puxada abastece E uma coisa que vai ser muito importante Eu vou pôr o banco Só pra você ligar numa coisa Que vai ser muito diferente pra arrancada Essa moto até então Ela era uma moto de rua A posição nela de andar na moto Era uma posição... Olha o tamanho da moto, louco É muito grande, mano Pelo solar parece que não dá pra ver Nem cabra atrás do celular, mano Eu sou grande, né? Imagina um cara pequeno aqui em cima A moto cresce, fica maior ainda, né? Então isso aqui é uma moto normal A posição de andar dela era assim Normal, normal Quando eu ia arrancar Eu abaixava aqui E arrancava Agora marca essa posição Esquece ela O banco sai daqui Certo Como essa moto não tem mais tanque Eu não vou mais largar aqui Eu vou largar Tem de deslargar, senta aí Ah, mas Murilo, as pernas não vai ficar bandeira não, galera A posição de largada É essa daqui, ó Coloca as pernas lá atrás Olha a pedaleira aqui, rapaziada Olha o tamanho do bagulho Como não tem... Como não tem mais tanque A cabeça se enfia aqui Olha o tamanho da tora de coxa do bichão E a posição de largar, galera Agora é essa aqui, ó Agora vai dar pra esconder bem, bem atrás da bolha Porque a macete atrapalha um pouco, né? Ah, então você imagina Tipo assim, ó Todo o meu peso Antes ele tava aqui Então a tendência da moto de empinar era enorme Agora todo o peso Ele tá... O meu peso Ele tá do meio da frente da moto pra frente, ó E ela empinava? Empinava, mano Pista com cola e potência A moto levanta A moto tem 400 Você vai dar cavalo na roda Caralho E esse pneu aqui É um pneu chico Então é um pneu que é mole Mas é o pneu do teu cachorro? É Do Chico Do Chico É um pneu chico aí, ó É um pneu de arrancada Que custa 4 mil reais Um pneu desse aqui, ó Um pneu tem que importar É um pneu que é um chiclete Não dura nada Dura duas, três corridas E ele acabou Nossa, amiguinho Olha aqui É mole É uma geleia Olha aí É mole o pneu, mano E eu observo Eu enfio a unha aqui Não precisa enfiar a unha Você precisa enfiar o dedo do pneu, mano Ó Ó Vamos ver se faz marca, ó Entendeu? Não vai fazer, né? É que o cara não tem unha, né? Vai sim, mano O bagulho Ó, dá pra você pegar um pedaço Dá com a unha Cara, a hora que tá quente Eu acho que dá pra você pegar um pedaço E jogar fora Nossa Uma coisa muito importante desse pneu Que a galera não fica ligada, né? Tá vendo que esse pneu, ele é reto A área de contato dele com o chão Era de 14 centímetros Ah, é tipo um pneu Meio que um pneu quadrado Você lembra o que comprou o quadrado lá? Tipo um pneu quadrado, cara Você pega um pneu, por exemplo, de uma BN Pra fazer a curva já é ruim o pneu desse Ele vai pra arrancada mesmo, né? Você pode ver que até a marca que fica no pneu É só um pouquinho Tipo assim, é três, quatro dedos Três dedos aí Vai a marca, rapaziada Um pneu desse aqui Ele pega mais ou menos Quatro, cinco centímetros Só que, ó É A curva, né? Olha o tanto de área que você tem de curva aqui, ó Agora aqui você faz uma curva Não tem como, não Ah, essa balança aqui A balança nesse comprimento aqui Nem curva faz Não faz curva, né, mano? O bagulho é mó Pega a pedaleira do chão E quanto maior o comprimento da balança O que acontece? Observa que o amortecedor Ele trabalha muito, ó Tipo assim, ó Os amortecedores da... Tudo preparado ou não? Preparado Tipo assim, ó Você não faz força nenhuma atrás, ó E olha o que trabalha o amortecedor Nossa, já comeu tudo já, ó Já comeu Olha aqui Ah, olha a lanterna Aqui, ó A lanterna quebrou, ó Nossa Senhora Aqui pegava O pneu pegou tudo aqui, ó Esmirilhou tudo aqui, ó Isso aqui foi feito pelo pneu Ah, porque era muito baixo? Cara, acontece o seguinte A moto é muito potente E o amortecedor Ele tem que encolher A hora que a moto acelera Então a hora que você arranca Toda a traseira da moto Abaixava e pegava no pneu Entendeu E a suspensão Ela tem que trabalhar assim Na hora que arranca a suspensão Ela tem que fechar inteira E depois ela ir devolvendo progressivo De acordo com o que a moto vai saindo Ó, e é dia 30 que vai ter A próxima, o evento Você vai no bagulho? Eu vou Vou levar a fã Vou levar essa motinha aqui, ó Ela vai levar lá pra fazer o remap E é sábado no Paulinho Isso aqui vai dar pra acelerar Com vários carros lá da hora, viu, mano Será que tem a área com o Lamborghini? É mesmo? Nossa Não, não sei, neguinho É, vai ser louco, hein Já vê se você perde uns 5kg até lá, mano Não, não é perda Ó, eu vou Vou levar Já falei com a minha esposa Já vou levar ela A gente vai pra dormir Ah, já vai também? A gente vai pra dormir Então a gente vai ficar pra, vai lá pra ficar lá Demorou não? Eu vou levar as churrasqueirinhas lá Vou levar as churrasqueirinhas Vou levar a mega véia Eu vou levar a minha também Você vai levar a sua mega véia? A minha vai A mega véia na força 3 dias E aí, Niki, você vai pular na bala? Pulo Vixi, Maria É mesmo? Sua mulher vai liberar você aí? Libera Ó, mas eu tenho 7 de fio Como que eu vou levar todo mundo, mano? Puta Aí não dá Ela leva na vana Ela leva na vana Ó, quem quiser, quem quiser ir nessa corrida Ela não é dia 30 É dia 31 Mas tem que pagar pra se inscrever lá? Cara, lá não Paga, paga um pouco Tem que pagar Acho que é milão a inscrição da moto lá Mas dá uma vana Milão Você é louco? Na gaita Na gaita Já encarretada a moto No Pix No Pix Não, pelo amor deus Tem que arrumar uma patrocínia pra dar pra você Não, mas na hora, na hora, na hora É um bom evento lá Na hora eu vou dar uma conversada com o Matheus lá Do Reis 100 200 E ele vai fazer um negocinho diferente Então fechou Então, eu vou levar essa moto aqui, né? E, mano, eu tava pensando em levar a BM pra dar umas puxadas lá, hein? É, certo O que você acha, Ninguim? Seria legal, né? Sabe por quê? Porque essa moto vai estar com remap e a BM também vai estar com remap Que eu vou levar lá, lá Eu acho que tem que levar Vai levar as duas motas, mano Enquanto você fica brincando em uma, brinca em outra É isso aí Deixa o tanque, pau Só que lá vai ter que ter uma roupinha Eu quero ver se você vai colocar um macacãozinho no bagulho Tem que ter macacão? Tem que ter macacãozinho Tem que ter macacão? Nossa Olha, Ninguim E dá bem, mano Dá umas fotos loucas, mano Vai, vai, mano Nossa, primeira vez que eu vou usar meu macacão, mano Nunca usou na vida o macacão Eu também não gosto, mas pra correr lá tem que ter macacão Pô, é dia 30? Dia 31, último dia desse mês agora, de julho Que vai ser sábado e domingo, 1º de agosto É o fim de semana Então eu vou, sei lá, em que dia, sei lá Eu vou estar lá, na sexta-feira eu já estou lá Ah, então eu vou ver pra ir na sexta-feira também Vamos embora cedo, já pega, dá um rolê Leva a mulher pra dar uma passeada Vamos agradar um pouco dela na sexta-feira Já fala que a mulher já falou que vai Já topou Que no sábado elas vão ficar no sol o dia inteiro Topou ou não topa? Topou ou não topa? Topou ou não topa? Já topou? Você não estava sabendo Você está sabendo agora É, então Ah, e tem o Cauê também Não sei, mas o Cauê vai Vai, vai, levar a vem e botar uma rolê Vai usar de engenheiro lá Cara, daqui a uns dois mil reais Vamos lá, mano Ei, eu sei que você é braço de dinossauro Mas você só vai pra assistir, só É É Os caras às vezes não conhecem essa corrida Eu vou falar para vocês que formato que é essa corrida É uma corrida de meia milha Meia milha são 800 metros Sai parado, tem uma largada igual do Marrancada Um Pinheirinho E sai dois veículos, pode ser uma moto e um carro Pode ser por exemplo essa moto e uma Ferrari Essa moto e uma Lamborghini, essa moto e um Porsche Ah, posso fazer o que eu quiser Pode ser na hora que vier o alinhamento Você já chega e te manda Você já chega e te manda Mandar para os caras ver Os caras tem uma Lamborghini de 3 milhões Mandar que ele vier uma moda daqui Ele ia falar, mano, que porra que é essa Eu estou imaginando o cara falando assim Meu, o cara vai alinhar, né Mas que moda que a sua Uma titã, uma titã Uma cg, mas como cg? É uma cg O cara vai olhar assim, meu, esse bagulho Vai quebrar Vai ficar aqui na mão Vai ser da hora Os caras, esses carros, esses carros Os caras é meio, meio, meio da hora Para fazer as ideias Sabe por que, né Os caras falam assim Eu queria alinhar com você aqui uma cgzinha, mano É Posso, vamos alinhar com você aqui O cara vai ficar, tipo assim, mano O bábulo em quatro cilindros O cara vai falar assim, ah, meu, é fuçada, né Motorzinho fuçado, né Vamos pôr Mano Vai tá bom ele aqui Vai, acho que vai Nossa, preciso, urgente, mano Preciso pedir uma corrente urgente Essa semana eu vou providenciar a corrente É, tem um mês Tem um mês para trabalhar com o bagulho Pendeu por que ia trocar, pôr qual? Não, sei lá Então eu não vim, mano Espera aí um dia Você acha que é bom, moreno? Você acha que é bom? Ah, mas essa bota aqui na hora é difícil Ela não empina muito, mano Ela é mais longuinha, né Ela é mais compridinha, né Ela é mais compridinha, ela usou balanço de estrada É, tem que testar Antes de ir lá para a corrida Vamos testar lá na rua Demorou, então, mano Fechou, então Então demorou, rapaziada Então a gente vai ficando por aqui A gente vai trazer esse projeto do Murilo aqui Praticamente passo a passo Do que vai fazendo aí, né Então vamos ver aí Pô, e sabe o que era da hora também? Começar a ver É, toda empresa está tirando Começar a pesar Mano, tem uma balancinha, né Vai pesar Tem uma balancinha, vai pesar Tipo, sei lá, tira Ele conseguiu tirar 5kg da moto 10kg A ideia dessa moto aqui É tirar pelo menos De 15 a 20kg Porque tem mais coisas aí, né Que eu não falei no vídeo Que no próximo vídeo a gente vai falar Que a gente vai tirar da moto Mas você sabe por que ele está com todo esse projeto, né O bicho não sai do rodízio É, né Rodízio é picanha Calha 5kg que você embora Fazer dieta eu não quero Vou tirar peso da moto É, isso aí Tá igual o Neguinho Você tem que aliviar a moto Em vez de tirar peso dele Não consegue Ó, o Neguinho Ele não é um cara Tipo assim, embaixo Tá ligado? Vai para ali do lado do Murilo Para aqui, Murilo Chega, chega, chega Chega, chega, chega Nossa, mano 110kg Nossa, mano 110kg Então, rapaziada A gente vai ficando por aqui Esse aqui é um projetão aí Monstro do Murilo E a gente vai trazendo Os passo a passo aí Fechou? Vai lá, até o próximo vídeo Tchau